No dia da eleição, o eleitor poderá sim manifestar a convicção política de forma individual e silenciosa. Isso significa que será permitido o uso de bandeiras, broches, adesivos e camisetas. Mas vale lembrar que, de acordo com a lei eleitoral, provocar aglomeração com pessoas uniformizadas ou portando produtos personalizados que identifiquem candidato ou candidato, partido, coligação ou federação será proibido no decorrer do pleito. Também será proibido abordar, aliciar ou tentar persuadir as pessoas que estiverem indo votar ou ainda distribuir brindes ou camisetas sob pena de cometer o crime de boca diurna previsto na lei das eleições. A pena prevê detenção de seis meses a um ano e multa. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Legenda Adriana Zanotto